A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde do Departamento de Zoonose, informa que o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre no período de 9 a 13 de março de 2020, a partir das 7h30 da manhã, nos bairros Jardim Sila de Lúcio Bauabe, Jardim Pirizum, Jardim Brasília, Chacará Nunes, Vila Santo Ivo, Jardim Continental, Jardim Doutor Luciano, Residencial João Balan I e II, Jardim Sempre Verde, Jardim das Paineiras II, Jardim Rosa Branca, Jardim Pedro Ometo, Jardim Orlando Ometo I e II e Chácara Ferreira Dias. O objetivo é propiciar à população a retirada de suas casas de materiais inservíveis que podem se tornar criadores do Aedes aegypti. O Departamento de Zoonose solicita à população que coloque nas calçadas todo o material inservível que estão nas residências e que não estão sendo utilizados, para que seja feito o recolhimento pelos caminhões e trabalhadores braçais, especialmente os possíveis criadouro da dengue, como vasos, garrafas, baldes e latas velhas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Serão coletados restos de madeira, folhagens, latas, garrafas, pneus, frascos, armários e móveis velhos expostos à chuva, entre outros materiais inservíveis e que acumulam água. Não serão recolhidos restos de materiais de construção. O mutirão de limpeza para o combate ao mosquito Aedes aegypti estará nesta segunda-feira, dia 9 de março, no Jardim Sila de Lúcio Bauabe e Jardim Pirizum. Terça-feira, 10 de março, estará no Jardim Brasília, Chácara Nunes, Vila Santo Ivo, Jardim Continental e Jardim Doutor Luciano. Quarta-feira, dia 11 de março, estará no Residencial João Balan 1 e 2, Jardim Sempre Verde, Jardim das Paineiras 2 e Jardim Rosa Branca. Quinta-feira, 12 de março, estará no Jardim Pedrometo. Sexta-feira, dia 13 de março, estará no Jardim Orlando Ameto 1 e 2 e Chácara Ferreira Dias. Poderão ocorrer atrasos de até 48 horas, dependendo da quantidade de materiais recolhidos ou a ocorrência de chuvas. Lembrando que entulho de construção não serão recolhidos.